O som me vem passe a girar Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai O que eu quero é dançar da chuva Não quero nem saber De que eu quero é dançar da chuva Eu vou ver que eu esqueci O que eu quero é dançar da chuva Eu vou ver que eu tirei Como um castelo te garei Eu vou ver que eu quero é dançar da chuva Eu sou como um cristal bonito Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou como um cristal bonito Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou como um cristal bonito Cristal bonito Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai